Glória, Aleluia Ó Pai Celeste Adorar-te quero sempre em mim Deus majestoso Rei do Universo Adorar-te quero sempre em mim Só teu nome será exaltado eternamente És o mesmo ontem, hoje e sempre Te rendemos glória sempre em mim Poderoso Exaltado Rei do céu da terra Criador dos mares das estrelas Te rendemos glória sempre em mim Glória sempre em mim Glória, Aleluia Glória, Aleluia Ó Pai Celeste Glória, Aleluia Adorar-te quero sempre em mim Glória, Aleluia Glória, Aleluia Glória, Aleluia Glória, Aleluia Glória Glória Glória, Aleluia 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 Glória, 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 gl Obrigado.